O povo acordou! O povo acordou! As manifestações de junho de 2013 foram maiores do que qualquer partido, sindicato ou entidade. Foi a força do povo que se expressou. E não era só por 20 centavos. Algo que parecia impossível aconteceu. Os políticos do sistema ficaram com medo. Prometeram e, como sempre, não cumpriram. Agora querem usar as eleições para manter tudo como está. Nós queremos mais direitos. Foi essa campanha que trouxe a juventude de volta para a praça pública. Eu sou Marcelo Freixo. Para a presidência, vou votar em Luciana Genro. 50 PSOL. Eu sou Luciana Genro, candidata à presidência pelo PSOL. Conto com você. Muito obrigada.